Fernando e Sorocaba, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem aqui para Muriahé, para os seus fãs aqui, já que está lotado. Isso aí, pessoal de Muriahé, gente, obrigado pelo carinho, viu? E vamos fazer um show aí bacana para vocês. Isso aí, um beijão para o pessoal de Minas Gerais, um abraço para essa galera de Muriahé. Deus abençoe vocês, a gente espera você voltar para essa cidade de Maranhão. Qual a primeira música que ele vai cantar? Tô passando mal. Tô passando mal, é a moda do verão. Tá ok, obrigado. Obrigado. Obrigado.